Começando aqui, quer dizer, que já tá finalizado com as pedrinhas, fiz várias miniaturas hoje, nesses vasinhos de, é uns menininho, né? Acho que foi comprado pela Shopee, é de minha irmã, eu tô fazendo as miniaturazinhas aqui pra ela, pus várias espécies em alguns, outros ficou com só unidade mesmo, e ficou bem top. Essa parte aqui eu já tô finalizando, tô detetizando, molhando, que essas miniaturas a gente tem que trabalhar com bastante de cabeça, né? Já pus as pedrinhas, deixa elas ficarem bem pegadinhas pra dar pra ela. Essa aqui eu tirei desse outra matriz minha, que eu não sei a ideia dela, ela é maravilhosa, eu tirei dessa. Fiz outras modinhas ali num berçário também, porque tinha muita folha. Dei uma reformada na minha também, agora tô molhando. E a perla que eu dei pra ela, uma folhinha com quatro modas, é dessa minha aqui. Tô dando ela também uma folha dessa minha aqui, que eu já cansei de dar pra elas, elas deixam perder a Xaviana, né? Meu Senese, ainda não sei fazer moda dele. E aqui foi o início de tudo, ó, usou a minha ajoelhadinha, de toda forma aí. Foi o início de tudo, de pôr as modinhas na terra, molhar e ficou bem delicadinho. Tem diamante, tem umas que eu não sei a ideia, tem orelhinha de Mickey, tem essa aqui é a perla que tá com quatro mudinhas numa folha só. Tem o Francesco Balti, tem outras que eu já falei aí que eu não sei a ideia, aquela ali eu acho que é a lilacina, parece que chama. Não tenho certeza de a ideia de muitas não, e outras eu não sei de jeito nenhum, beijo.